Aqui é o primeiro passo, é a primeira etapa do processamento da maçã. As maçãs chegam em bins, acondicionadas em grandes caixas e depois elas são mergulhadas para evitar dano mecânico. A água faz com que cada fruta fique boiando e segue em uma esteira para o processo de lavagem final. Estamos neste momento na Serra Frutas, uma empresa do Grupo Nova Serrana. Uma empresa que se preocupa com a qualidade do mercado de frutas e acima de tudo se preocupando com a saúde da população brasileira. Vamos agora conhecer a segunda etapa que é a seleção e também o embalamento das frutas Serra Frutas. Uma empresa do Grupo Nova Serrana. As frutas são selecionadas de acordo com calibre e cor através de câmeras de alta resolução. Com isso, estando prontas para a expedição e também para o seu transporte devido. A maçã pingo de mel ganha o mercado nacional e também cai no agrado do mercado internacional. O que difere a maçã pingo de mel são essas pequenas manchas que se tornam deliciosas. A maçã pingo de mel tem uma característica diferente. Com essas manchas semi-transparentes, são os açúcares naturais da fruta, que são a frutose da própria maçã. A maçã fuge com pingo de mel é a concentração de açúcares naturais que denomina-se frutose. E ela torna a fruta mais deliciosa e mais saborosa, mais suculenta, com um sabor muito diferente das demais maçãs. O pingo de mel ocorre na variedade fuge em função da demora da colheita, do tempo que a fruta fica na planta. Quando ela fica muito tempo, digamos assim, até um tempo além do adequado, ela faz esses pingos de mel porque ela está no seu ponto ideal de maturação. O pessoal acha muito gostoso, muito saboroso, é um diferencial que a gente tem, porém ela só concentra, essa comercialização desta fruta, concentra só nos meses de junho e julho. É uma característica da variedade fuge que desenvolve só na região de São Joaquim. Essa concentração de açúcar, ela precisa de um clima diferenciado, de uma variação de clima, amplitude térmica e a gente consegue essa virtude somente na região de São Joaquim. A gente tem um clima diferenciado, de uma variação de clima diferenciada, de uma variação de clima diferenciada, de uma variação de clima diferenciada. A gente tem um clima diferenciada, de uma variação de 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 clima diferenciada. Amém.